Olá, pessoal! Aqui é a Giovana, do Farmácia Fácil, e a videoaula de hoje é sobre fármacos anti-inflamatórios. Primeiramente, temos que saber o que é inflamação. De uma forma simplificada, ela é uma resposta vascular e celular do nosso organismo a algo que ele reconhece como estranho. Essa reação resulta em 5 sinais que são dor, calor, rubor, tumor e perda da função. Para maiores informações sobre o processo inflamatório, acesse nosso vídeo sobre inflamação. Os anti-inflamatórios são medicamentos utilizados para diminuir os sinais da inflamação. Lembrando que ela não é uma doença, mas sim uma resposta fisiológica do nosso organismo. De uma maneira geral, os anti-inflamatórios podem ser divididos em duas grandes classes, que são aines ou anti-inflamatórios não esteroides e corticoides ou glicocorticoides. Nesta videoaula, focaremos nos aines. Para entendermos o mecanismo de ação, teremos que relembrar um pouco da fisiologia. A membrana das nossas células é constituída por uma bicamada fosfolipídica. Durante a inflamação, há um desprendimento desses fosfolipídios da membrana e eles ficam nos fluidos do tecido. Quando isso ocorre, a enzima fosfolipase A2 transforma elas no ácido araquidônico, que pode sofrer ação das enzimas lipoxigenase ou LOX, que vai transformar o ácido araquidônico em leucotrienos, ou a ação da enzima ciclooxigenase ou COX, que vai transformar o ácido araquidônico nas prostaglandinas. A ciclooxigenase ou COX é dividida em COX 1 e 2. A COX 1 é fisiológica, presente no corpo com ou sem inflamação, na mucosa duodenal e nas plaquetas. Já a COX 2 só está presente quando existe uma inflamação. Ela aparece nos rins, no sistema nervoso central e no endotélio principalmente. O mecanismo de ação dos AINs consiste em bloquear a enzima ciclooxigenase de forma não seletiva, atuando na COX 1 fisiológica e na COX 2 inflamatória. Para ser considerado um antiinflamatório, o fármaco precisa cumprir três funções. Ser antitérmico ou antipirético, ser analgésico ou provocar analgesia, e ter ação antiinflamatória. Fármacos atípicos. Apesar de muito utilizados, esses fármacos não têm ação antiinflamatória, apenas analgésica e antipirética. Por isso, são considerados falsos AINs. São eles, ácido acetil salicílico ou A.S. ou aspirina ou melhoral, paracetamol ou tilenol, dipirona ou novalgina. Fármacos típicos. Existem muitos tipos de antiinflamatórios típicos. Vamos colocar apenas alguns. Diclofenaco ou cataflã ou voltarem, ibuprofeno ou advil ou alívio, cetoprofeno ou profenide, naproxeno ou flanax, piroxicã ou feodene, meloxicã ou movateque, nimesulida ou nizulide. Os principais efeitos colaterais são náuseas e vômitos, diarreia ou constipação, úlcera péptica, insuficiência renal, problemas na coagulação e hepatite medicamentosa. Todos devido à inibição não seletiva da COX. Uma curiosidade. O diclofenaco é comercializado com diferentes sais. O sódico, o potássico, o resinato ou colestiramina e o dietilamônio. Este último só é encontrado para utilização tópica na forma de gel creme. Quanto aos outros três, existe um grande mito farmacêutico que diz que o diclofenaco sódico é para uso nos tecidos duros, como os ossos e articulações. Já o potássico é para uso nos tecidos moles, como garganta. Mas será que é verdade? Quando ingerimos o medicamento, a única parte que é absorvida pelo nosso organismo é o diclofenaco. O íon ao qual ele está ligado apenas determina a velocidade que será absorvido e o local. Por exemplo, o íon potássio é mais solúvel em água que os demais. Isso faz com que o medicamento seja absorvido mais rápido do que nas outras apresentações. Porém, no estômago, o diclofenaco potássico perde o íon potássio, restando apenas o diclofenaco. O que devemos observar, então, é qual a tecnologia farmacêutica empregada. Se for na forma de liberação imediata, o medicamento é empregado como analgésico, pois ele se desintegra no estômago rapidamente, tendo um início de ação mais rápido e com maior concentração plasmática. Já na forma de liberação retardada ou prolongada, o medicamento é empregado em processos inflamatórios e de uso prolongado, pois há uma liberação mais lenta do fármaco, produzindo uma ação mais duradoura e com menor concentração plasmática. Aines seletivos para COX-2 ou COX-Cibes Os aines seletivos ou COX-Cibes possuem um mecanismo de ação um pouco diferente. Para evitar os efeitos colaterais do bloqueio da COX-1 fisiológico, desenvolveram um fármaco que bloqueasse apenas a COX-2 inflamatória. Parecia algo perfeito, porém, descobriu-se que o efeito colateral desse tipo de fármaco seria muito mais grave, pois devido à inibição seletiva da COX-2, não há produção de prostaglandinas do tipo PGI-2, que inibe a coagulação e só é produzida pela COX-2. Portanto, há uma indução da coagulação, aumentando os efeitos trombolíticos, como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Os principais fármacos da classe são selicoxib ou celebra, etoricoxib ou arcóxia. Devido aos efeitos colaterais graves, esses medicamentos só podem ser comercializados mediante retenção de receita médica. Por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima videoaula!